Vocês pediram, então no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a minha experiência com a cirurgia vascular Mais especificamente cirurgia para remover as varizes, algo que eu fiz faz um pouco mais de uma semana Uma semana e alguns dias, e que eu comentei e até compartilhei o dia a dia lá pelas redes sociais Até para explicar melhor o motivo da minha ausência por aqui Confesso que eu não imaginava que algumas meninas fossem ficar curiosas e gostariam de ver o meu relato Até por isso que não gravei vlog, não mostrei o passo a passo inicial Porque de fato eu imaginava que seria algo assim que não despertaria tanto o interesse de vocês Lembrando que eu não entendo muita coisa, mas eu vou falar assim bem resumidamente O que eu passei nesses dias e o que eu estou passando agora durante a recuperação Eu nunca fui de ter muitas varizes, isso começou quando eu comecei a trabalhar fora Lá para os meus 16 anos comecei a trabalhar muitas horas em pé, trabalhava numa loja de departamento Mas até então não aparecia nada demais Daí fui trabalhar em outra loja que eu também ficava em pé E foram surgindo as dores nas pernas, essas coisas naturais normais Que todo mundo que trabalha muito tempo sente E passei muitos anos trabalhando sentada Não que esses tenham sido um motivo causador, mas contribuíram Já que essas questões de aparecimento de vasos e varizes é bem genética Sendo que de um tempo para cá as minhas ficaram muito aparentes E não só isso, eu sentia muitas dores E daí isso incomodava bastante Outro ponto que me causou muito incômodo foi a questão de um lado dessa minha perna No caso a parte onde tinha mais, ficar um pouco mais inchada Criar meio que um ovo no final do dia Eu reparava, eu via aquele inchaço, mas não era nada que tipo Pô, tá muito feio, tá me incomodando demais Até que um belo dia, meu irmão chegou pra mim, olhou e ficou assustado Falou, que ovo é esse? Que negócio é esse na outra perna? Fica bem na parte da frente da coxa Eu pensava, deve ser algo ligado à circulação Tô muito tempo sentada, tô bebendo pouca água Falei, gente, eu vou olhar isso logo Se eu não resolver isso agora, pode piorar Daí que eu fui pra uma primeira consulta Falei com a angiologista, que é o especialista responsável pelas varizes e vasos A primeira consulta foi com uma doutora, a doutora Karina E já na primeira consulta ela foi analisando e verificando várias varizes E o tal inchaço que eu via na parte da frente era a tal da varize E aí ela foi só marcando, ela tá com varizes aqui, varizes ali E nessa primeira consulta ela me deu duas opções O qual eu poderia recorrer pra eliminar Primeiro é a cirurgia de varizes E a segunda opção seria injetável Eu não sei o certo agora o nome, mas eu acho que é tipo uma espuma Que vai injetando, vai eliminando as varizes Sendo que essa segunda opção requer várias idas ao consultório E demora um pouco mais pra eliminar Eu fiquei numa faca de dois gomas Por quê? Eu morro de medo de injeção Eu morro de medo de cirurgia, de qualquer coisa que tenha agulha Sendo que como eu não tenho muito tempo E queria resolver de uma forma assim, um pouco mais rápida Eu me interessei pela cirurgia, porém com muito medo E daí, gente, eu fui várias vezes ao consultório Fui conversando pra ver se de fato eu ficava um pouco mais relaxada Porque não adianta, eu tava com muito receio Nessa primeira etapa basicamente é isso É a consulta, é conhecer o paciente Ver como que tá a perna, qual é a situação Decidido, a gente vai pra segunda etapa Que são de exames de imagem, exames de sangue E essa segunda etapa eu já fiz com o médico Por quê? A doutora que me atendi antes estava grávida E daí ela me explicou que eu não iria fazer cirurgia devido a isso Mas iria me encaminhar pro esposo dela Que além de trabalharem juntos É a mesma especialidade, entende assim como ela E aí nessa segunda etapa Tem um exame de sangue, como eu disse É tipo um pré-operatório, fazer um exame de sangue Pra analisar, pra ver se tá tudo certo E obrigatoriamente você tem que fazer o exame de Doppler Que é tipo uma ultrassonografia Só que nas coxas, nas pernas e pés E esse exame de Doppler tem não só o intuito de ver direitinho ali Onde tá as varizes, confirmar as localizações dela Como também verificar se tinha alguma veia safena Que passasse por onde seria feita a cirurgia Inclusive respondendo uma pergunta que eu vi muitas meninas fazerem Eu não tirei a veia safena, não foi necessária Não era a causa da dor do problema A única coisa que teria que ver Se ela estava próxima ou passava ali de alguma área Onde ia ser feita a cirurgia Caso isso acontecesse, não poderia tirar tal varize E isso foi o que o médico passou pra mim O resultado do Doppler sai na mesma hora E nele vem as imagens da perna Marcadinho onde tá a varize Feito esses exames, retorna mais uma vez a consulta Tá tudo certinho pra cirurgia Confesso que nesse dia pra marcação da data E pra verificação desses exames Eu ainda estava morrendo de medo Eu fui pensando assim Eu vou conversar com o doutor Mas eu não vou conseguir marcar Mas daí ele foi me explicando cada detalhe Explicando mais a fundo sobre o procedimento Sobre a questão da equipe médica O anestesista é amigo de longa data dele Inclusive é outro ponto que eu fiquei com um pouco de medo Porque teria duas opções de anestesia A RAC e a anestesia local Mas isso só teria como ver no dia Com o próprio anestesista Eu estava pedindo a Deus pra que não fosse a RAC Ele explicou que o tempo dormindo seria muito maior E assim pra ser liberada do hospital Graças a Deus foi a local Ele me explicou que o pai dele também é angiologista Eu fui ficando mais à vontade Mais tranquila Falei, é pra ser Deus Tá tudo encaminhado Chegado o dia da cirurgia Foi numa quinta-feira Seis e meia da manhã Foi necessário um jejum de oito horas Sem líquido Sem alimento Eu cheguei lá assim Eu muito tensa, gente Eu cheguei no hospital Meu Deus, será que tá certo? Olha, eu sou horrível, horrível E no dia Eu tava tendo o enterro do Gugu Eu não sei se imaginem como que eu tava Fiquei lá horas na televisão Esperando, né O momento, o horário E antes que comece Tem a conversa ali com o anestesista Ele explica como que vai ser o procedimento Que eu iria dormir Todo o procedimento Pra que eu ficasse mais calma Mais tranquila Que ele estava sentindo que eu estava tensa Antes de deitar na mesa lá de cirurgia O médico passa um aparelhinho Verificou No total é o médico, anestesista A instrumentalista E uma enfermeira Ah, outro detalhe Era pra eu ter levado Uma meia anti-embolia Pro dia da cirurgia Assim que finalizasse a cirurgia O doutor iria colocar essa meia em mim E eu ia sair de lá com ela Sendo que eu esqueci E na parte da cirurgia Eu não tenho muito o que falar Porque eu apaguei Eu lembro que eu acordei assim Meio droga Eu estava enfaixando a minha perna Demorei um pouquinho pra acordar Mas foi bem rápido 4, mas acordei 4,40 E estou colando aqui no meu ouvido Também acordei 4,40 Estou falando de McDonald's Estou aqui que fiz cirurgia na varícia Nada demais Só pra tirar a varícia E ele está falando de McDonald's Na Black Friday Eu não estou nem acreditando Nessa promoção aí De os classes aí 4,90 20 x bulgas Pra 10 reais Olha o que eu tenho que ver Amanhã O tempo total da cirurgia Foram de 2 horas Eu não sei o certo Mas o Alan estava lá aguardando Ele sabe melhor que eu Até esse momento Eu só tinha feito uma cirurgia na minha vida Que foi de garganta Com 18 anos Aí eu lembro que assim Ao acordar da anestesia Foi mais ou menos A mesma sensação que eu tive É uma sensação de você estar droga Você estar meio perdida A diferença é que eu tomei geral Quando eu operei a garganta Eu acordei chorando muito Dessa vez não Eu só acordei meio tensa Assim sabe Você querendo entender o que está acontecendo Mas não acordei Sentindo nenhuma dor muito absurda Só aquela sensação de pernas pesadas Porque elas estavam extremamente enfaixadas Daí eu precisei aguardar um pouco Para ter alta E me alimentar antes Porque estava muitas horas Sem comer e sem beber No mesmo dia você tem alta Você sai andando Mas o andando que você sai É tipo andando até o carro Você não pode fazer muito esforço Três dias com perninhas para o alto Sem se mover Só fazendo o necessário Indo para o banheiro Pegar uma água Assim bem básico mesmo Vou até confirmar aqui Que o doutor passava tudo por WhatsApp Para mim Que eu ficava desesperada Querendo saber as informações Ó as orientações Foram repouso com a perna para cima Nem pensar em ficar com as pernas Muito tempo para baixo Para o alto A minha maior dificuldade Principalmente no primeiro dia Eu senti assim Um negócio esquisito para dormir Que dá aquela sensação De que você em qualquer momento Pode machucar Pode sentir uma dorzinha Eu gosto de dormir de bruxo Ou de lado E daí eu ficava meio assim Mas depois desses dias Tranquilo Nesses três dias também Não pode tomar banho Pense numa agonia Não pode molhar a faixa De jeito nenhum E juntamente com essas indicações Tem os medicamentos via oral Devido a questão da dor Da sensibilidade E é necessário tomar nesse período Após os três dias É retirada a faixa E finalmente pode-se tomar banho E pense no alívio Aquele primeiro contato com os roxos Toda hora olhava Realmente as pernas Ficou cheias de hematoma Parece que você foi atropelada Mas é absolutamente normal E aí vai saindo aos poucos Pude acaminhar Normal Mas dentro de casa E sem abuso Mantendo as pernas para o alto Então repouso total Perninha para o ar Passada uma semana Retorna à consulta E aí o médico verifica Tira os pontos Coisa que eu não sabia que tinha De fato eu não senti Eu não percebi Não consegui visualizar nada Mas sim Os pontos são bem fininhos Branquinhos Daí ele retirou Todos que estavam ali Ainda visíveis Os que não são retirados Ou não apareceram O próprio organismo Vai dissolvendo Ele vai eliminando Com relação à dor Não senti nada Muito absurdo Óbvio que as áreas Estavam bem sensíveis Então assim Se tocar Você sente uma dorzinha Uma sensibilidade ali Fica bem inchadinha Nas áreas O qual retirou a variz Ainda estou nesse processo Ainda estou com Algumas áreas Meio doloridas Enchadinhas Eu passo a mão O cinto Mas assim Não é nada muito extraordinário Nessa segunda E última fase De recuperação É necessário Passar uma pomada Específica Nos hematomas Aqui ele me recomendou Essa aqui Acho que é irudoide Estou aplicando Nos locais Que estão roxinhos E me passou também A meia legline 20x30 Meias compressivas Essa daqui ó Coloquei E foi uma luta Porque meu pé é grande E ela é bem Comprimida né Ela é bem apertadinha Então diferente Do início da cirurgia Agora precisa caminhar Bastante Se ficar por muito tempo Parada Seja em pé Ou sentada Tem que estar com essa meia aqui Para ajudar na recuperação Na circulação E outro detalhe Que o doutor me passou Por alguns momentos Eu posso sentir o tornozelo Um pouco inchado Esse inchaço Que eu estou sentindo Aqui na parte de cima Ele pode vir a descer Ele falou para eu não me assustar Porque é algo normal Faz parte do processo E se isso acontecer Eu perceber Para ficar tranquilo Sei que muitos de vocês Querem ver o resultado Mas não está 100% clarinho Está tudo roxo aqui Não tem como mostrar para vocês O pós E eu acredito que Nem vai fazer muita diferença Para vocês Porque eu acho que eu não tirei foto do antes Eu não estava pensando Sabe em fazer vlog Em falar sobre Porque de fato Eu imaginei que vocês não fossem interessados Mas eu compartilho com vocês Depois que estiver 100% recuperada 100% sem os hematomas Realmente eu achei que a recuperação Seria um pouco mais complexa Diante do roxo Diante de ter tomado anestesia Enfim Mas graças a Deus foi tranquilo Eu vi que muitas meninas comentaram Que ficaram muito mais roxas E daí que tem a questão do organismo Cada um reage de uma forma Realmente o médico comentou com a gente Que a minha recuperação Estava sendo muito rápida Os roxos estavam indo embora muito rápido Graças a Deus Quanto ao retorno das varizes Podem retornar com certeza Porém em outros lugares Não essas que foram retiradas E manter esse cuidado principal De inserir na minha rotina Algo que eu não fazia Que era usar essas meias Então é algo que eu vou levar para a vida Para que se voltar Volte moderar Se você que está para fazer cirurgia Você que tinha dúvida Tem interesse em fazer Converse com seu médico Faça como eu Pode ser que demore Mas tome o tempo suficiente Para tirar todas as dúvidas Para você ficar relaxado Ficar tranquilo E mais confiante Independente do grau da cirurgia Para quem tem medo como eu É como se fosse Uma mega cirurgia E quem vira fazer Fique tranquila Que vai dar tudo certo Eu espero que tenha ajudado De alguma forma Através da minha experiência Para quem me acompanha Dia a dia Lá no Instagram Continue ligada Nos stories Que eu vou compartilhando O processo Como tenho feito esses dias Eu nunca mostrei Tanto minhas pernas Igual ultimamente Mas graças a vocês que pedem Se eu posso ajudar De alguma forma Eu faço o possível Para mostrar os pernilzinhos E assim que ficar 100% Eu conto para vocês Como que ficou o resultado final Então é isso Vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que eu tenho esclarecido Todas as dúvidas Um grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau